Eu sou imperatriz da noite, faço da vida mais louca Os coringas tão querendo beijar a minha boca Loucuras e travessuras, sem censura eu tô nas ruas Com meu pente carregado, mente e coração blindados Dizem que eu sou terrível, leva perdição a todos Uma garota treinada, manipulo qualquer jogo Dizem que eu sou terrível, leva perdição a todos Uma garota treinada, manipulo qualquer jogo Tenho o rosto de anjinha, mas a mente é venenosa A verdadeira requima, bandida e perigosa Cê termina comigo e eu já não tô nem aí Minhas amigas dizem que eu preciso lá curtir Minha make já tá retocada, tô gostando de sair de casa Ao chegar nessa festa, chegando ninguém me segura Agora sou eu Hoje eu tô nojo, chegue pra causar Hoje eu tô nojo, chegue pra arrasar Hoje eu tô nojo, chegue pra revelar E revelar, e revelar Hoje eu tô nojo, chegue pra causar Se não for pra causar Eu nem saio se não for pra afrontar, bebê Eu nem saio se não for pra esculachar Eu nem saio se não for pra arrasar, querida Merro, merro Sou um sonho de consumo que tu nunca realizou É a fada preferida e ninguém segura ela Tu pensa que ela tá fraca, mas não sabe que ela é esperta Respeita ela, ela não é boba Respeita ela, ela não é boba Vem pra ser protagonista e roubou a cena toda Vem pra ser protagonista e roubou a cena toda É a moreninha, tá? Do sorrisinho branquinho Ela se solta, tá? E vai devagarinho Mas não dá mole não, e chega de fininho A fada vem e roubou a cena bem no sapatinho A fada é ela, a preferida A fada é ela, a preferida De repente rouba a cena e confunde as inimiga De repente rouba a cena e confunde as inimiga A fada é ela, a preferida Ela é marrentinha demais Tira onda essa gás, princesinha dos pais Ela nunca olha pra trás Ela sabe o que quer, ela sabe o que faz Ai, 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 ai Gosta de provocar, de chamar a atenção Ai, 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 ai É melhor não enxergar, ela é muita pressão Ela é linda, nossa moda Ela é zica, ela é bom Onde passa, incomoda E quem perdeu agora chora Ela é linda, nossa moda Ela é zica, ela é bom Onde passa, incomoda E quem perdeu agora chora É que eu sou bandida Erva venenosa Eu sou uma cobra Pronta pra atacar Eu sou traisomeira Sou flor que se cheira Se mexer comigo Eu vou me vingar É um besta Eu não espero o carnaval Chegar pra ser vadia Sou todo dia Sou todo dia Eu não espero o carnaval Chegar pra ser vadia Sou todo dia Sou todo dia Eu vou me vingar Eu sou tal Sou como o carnaval Não falo Como o carnaval Eu sou o carnaval Eu sou eu